Música Alô, alô, rapaziada! Vamos continuar a missão! Olha lá, vendo o hack? Vamos continuar a missão aqui! Vamos fazer bonito! Vamos lá! Opa! Vamos entrar aqui de volta! Vamos lá! Vamos aqui com a visão aqui do carro! Olha que máquina! Ó! 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 Vamos lá! Cuidado! Vamos lá! É aqui, né? Lá estão os carros. Vamos lá, vamos continuar aí a missão, vamos ver o que que vai dar, aviso invasão dectada. Hora de zoar com o palhaço dos remédios. Esse fusão tá merecendo. Vamos transferir os vírus. Raqueio para perceber a conversa da narrativa. Alô? Qual é? Qual é? Quem é? Fala mano, é o Bubo 10. Puta merda. Sou seu fã, você aceita a minha oferta? É, eu quero ver umas marchas da hora. Sério? Fantástico. Aham. Posso ouvir um trecho? Estou na área, estou na área. Quem me odeia, vaza logo. E acha forte, toma bala. Que que mais é pra hackear aqui, hein? Não é um herói, mas meu caixão é o meu dia. O povo te mandou pra bala. Nossa! Tá foda? É o seu melhor trampo. De nada. E isso é exclusivo, né? Ninguém mais vai ter, só eu. Não, só nós hackeemos. Como quer receber? Tu tem que ter grana, mano. Eu tenho. Só preciso saber como mandar. Ô, saca só. Tá, tá. Esse é o número? Aham. Aham. Foi. Confirmado. É seu. Que incrível, cara. Isso é como um sonho realizado. Fala mano, é o Bubo 10. O quê? Geral fala que Deus fez o homem a imagem dele. Mas Deus se fez a imagem do Bubo. O que você tá falando? Fala mano, é o Bubo 10. Não. Não. Não, 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 não. Ô, mas que porra! Não. Como? Qual é? O que tão fazendo comigo? Por que eu? Qual é? Eu sou bonzinho. São só negócios. Eu tenho acionistas, seus putos. Boa, boa. Vamos se mandar. Galera, galera, ele acabou de doar 20 milhões pra pesquisa de leucemia. Tu tem que ter grana, mano. Aê, quem fez isso?